Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vim aqui pra fazer o que vocês pediram, na verdade, mentira, nem pediu. O que eu falei que ia fazer, que é reagir à série nova do COVID. Pelo que eu sei, vem uma série por mês, logo depois de trocar a tabela, que a gente ganha um prop e um acessório de cabelo. É por isso que existem tantos acessórios de cabelo no jogo. E todo mundo que é nível baixo, na verdade, assim, 100% das pessoas do COVID que jogam diariamente tem que fazer essa série. Porque se você não fizer, você vai ter que comprar esse acessório de cabelo. E provavelmente você não vai comprar com um acessório de cabelo custando 50 reais ou 40 reais. Enfim, né, gente? Não, eu não vou comprar. Então, não sei você, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas a gente faz, todo mundo faz e todo mundo fica conversando sobre ela. Porque realmente, são realmente os desafios que todo mundo vai fazer. Gente, eu tô sem tarraxinha, então se esse brinco cair... E galera, óbvio que eu vi alguns spoilers, né? Porque, gente, eu desde a manhã fiz uns 40 posts sobre o acessório novo e os adereços novos no Face. Vocês são muito rápidas, vocês são muito loucas. Mas, enfim, eu consegui, assim, dar uma esquivada. Então, bora lá, vamos ver certinho. A gente vai começar, ó. Já tem dois desafios aqui. Vamos entrar primeiro no Notícias de Moda, que é onde ele anuncia normalmente, né? Onde tem a matéria completinha dessa nova série. Anúncios de amor. Apenas as histórias de amor da Elite aparecem nesse famoso Jornal de Nova York. Leia e produza visuais para esses anúncios de noivado e casamentos na nossa série Anúncios de Amor. Cris visuais apaixonantes em 7 desafios de estilo lançados diariamente de 12 a 18 de janeiro para ter a chance de ganhar dois prêmios. Participe de 6 desafios da nossa série Anúncios de Amor e adicione um acessório de cabelo Just As Crown à sua coleção. Para que fique de todos os 7 desafios para ganhar pacotes de adereços dos heróis também. Só que para mais detalhes. Ah, já tem aqui o acessório de cabelo. Não, vamos reagir ao acessório de cabelo. E? Ai, ó, ó, vou dar minhas opiniões sobre o acessório desse cabelo. Eu tendo esse cabelo que é esse rabo de cabelo que tem um treco aqui, eu gostei. Eu adorei esse que tem uns negocinhos no rabinho de cabelo. Mas assim, tipo, ele tá bem simplesinho. Normalmente essa série vem para trazer acessório de cabelo para o nível novo que saiu, né? No caso, o nível novo desse mês foi esse que eu achei bem fraco, na verdade. Todo mundo achou, viu muita gente reclamando. Mas, tipo, eu não curti muito esse acessório porque eu achei a pedra nada luminosa. Tipo, ela é uma pedrinha meio fosca. Não curti muito. E ele parece muito o Elven Warrior, né? Que é o acessório de guerreira de elfo. Ó, regra do vídeo. Não falar mal dos cílios descolando porque foi uma batalha para colar eles. Tá, enfim. Aqui ele fala mais, de novo, mais do mesmo, né? E depois ele fala dessa parada. De ter uma chance de ganhar até 15 mil diamantes no jogo. A partir de sábado, quando filha, a classificação da nossa página inicial para descobrir essa pontuação, acumulado os desafios de ficar de olho na concorrente. Já ganhei um prêmio desse uma vez, mas foi bem pouquinho. A classificação calculada pela pontuação do visual apenas não inclui o bônus do nível. Será que alguém consegue tirar 5 em todos os 7 desafios? Eu acho que não. Bom, vamos ver o pacote de adereços agora. Ah, eu gostei desses raios. Esse negócio não entendi o que é. Que negócio legal, caraca! Adorei, adorei. Amei, amei. Tá, o que mais nós temos? Isso aí, eu achei bonito os adereços, tá? Dos adereços eu gostei. Eu sempre senti que faltou uma coisa de herói. Não é exatamente isso que eu tinha em mente quando eu falava que faltava. Mas tá bom, eu gostei do laço. Tomara que tenha bastante coisa pra gente usar ele. Ó, então a gente tem que completar 6 desafios pra ganhar acessórios de cabelo. E 7 desafios pra ganhar o próprio pet. Na penúltima série que teve, eu perdi um desafio. Então, gente, se você perde um desafio, morreu, entendeu? Você não vai ganhar alguma coisa. Não vai ter aqui no canal porque eu não fazia muito vídeo de série. Mas antigamente tinham mais séries que eram, tipo, ai, 9 desafios, 8 desafios. Eram 8 desafios, exatamente. 8 desafios você tinha que fazer 7. Então era bem mais tranquilo. Você podia escolher, tipo, o mais caro pra você não fazer, sabe? E falando em caro, falando em dinheiro. Gente, estão falando que tá muito caro a série. Que tá, tipo, um absurdo. Os vestidos de casamento já são caros por si só. Então imagina só o preço de série. Ok, essa primeira história eu achei meio aleatória. Ela casou com um designer de imóveis, tá? Vamos ver aqui, então. Uh, tá bem caro mesmo. Mais joia? Ai, eu odeio isso, cara. Por que eu não boto no requisito vestido branco já, sabe? O que que custa? Tá, não tá tão caro assim. Tá ok. Provavelmente são 3, né? Ai, gente, é pra falir esses negócios. Só pegar emprestado aqui o anel de alguém. Porque eu tô em moda economia. Vamos lá, subi de nível hoje. Esse cabelo é muito feio, cara. Olha isso. Bom, não gostei de nenhum. Vou escolher o véu primeiro. Ela usa uma coroa, então eu vou escolher um véu com coroa. Esse véu é incrível. Porque ele tem a versão sem coroa, a versão com coroa, a versão com o véu mais aqui. A versão com o véu mais aqui, sabe? Ele é muito bom. Se você quer comprar um, eu vou sempre recomendar esse. Sempre. E eu gosto de usar ele com esse cabelo e com o cabelo dele mesmo. Eu acho que fica lindo de qualquer jeito, na verdade. Maquiagem pra noiva, pra mim, é o mais difícil pra vocês. Tem que ser mais leve. Daí as mais leves são meio feias, sabe? Poxa, é muito difícil. Como que vocês fazem? Tipo, essa é linda, mas ela não pontua bem. Aí eu costumo usar essa. Eu acho que tem toda maquiagem inútil no COVID, sabe? Que você não vai usar. Tá, vamos para o vestido agora. Como é os vestidos novos que tem? Ah, outra coisa. Muita gente falou que gosta muito das séries, porque as séries trazem CCs. No caso, o COVID Collection. Eu nunca nem tinha feito essa conexão entre uma coisa e outra. Pra ser bem sincera. Não tinha nem lembrado que vinha muita COVID Collection em série. Então, assim, eu fiquei meio... Nossa, verdade. Ué, só veio isso até agora? Então, daí eu vi a galera reclamando que tava muito fraca as COVID Collection dessa série. Mas eu nem tinha pensado nelas. Então, pra mim, não foi tão ruim assim. Outra coisa que acontece direto nas séries também. É que a gente sempre acaba comprando todos os requisitos. E pegando emprestado outra coisa. Aqui, no caso, a gente vai pegar emprestado sempre esses vestidos que estão lindos. Quero comprar algum, mas não vou. A gente acaba emprestando os vestidos, porque são os mais caros. Então, tipo, a gente acaba gastando bastante nas séries. Eu acho que nem tem um jeito de não gastar tanto, sabe? Porque você vai ter que... Senão você vai ir muito mal e, tipo, não vai compensar muito. Ai, que lindo esse. Bom, se fosse pensar na história, é uma princesa que tá abandonando o título de nobreza. Ou seja, ela não vai ter um vestido bonito. Ela vai se casar assim. Gente, pensando na história, é isso que iria acontecer, né? Não sei com vocês. Não sei o que vocês acham. Mas eu acho que ela ia se casar nem com esse coroa aí. Enfim. Ai, que pira. Nem o próprio convidado se perde no personagem. Porque ele colocou ela com coroa no começo. Sendo que ela não usaria uma coroa. Porque ela ia estar pobre. Ó, tem esse aqui que eu nunca usei. Muito mão de vaca, né? É, eu vou realmente comprar o negócio aqui. O anelzinho. E vou pegar emprestado um vestido. Ai, ai, ai. Que dificuldade, né? Pra fazer uma série. Um desafio. Um desafio. Um buquê. Tem mais alguma coisa? Mas acho que não, né? Sapato, né? Sapato. Vou usar em todos. E esse foi o nosso look número 1 da série. Maximizado. E olha só o look número 2. Vamos ler a história. Ah, eles são traders. E eu tenho que fazer um... Meu! Se eles são traders e são ricos e tá falando que é pra fazer um visual sustentador. O outro visual que eu acabei de ganhar tinha que ser esse. E não é um negócio cheio de turquesa. Nem sei o que colocar nesse. Gente, eu tô muito confusa. Ela tava usando um vestidinho turquesa bem simples. Como se fosse um dia no Yacht, sabe? Só que não é o casamento dela. Eu definitivamente não vou fazer esse desafio. Agora que eu fui muito perdida. Essa foi a minha reação à série Anúncios de Amor. Nem sei muito o que dizer porque vai gastar dinheiro, né? Vai gastar bastante dinheiro. Mas eu não sei lá. Se eu gostei ou não gostei. Eu gostei dos props. Gostei bastante dos props. E a gente vai fazer mais uma série aí por obrigação, né? Se não a gente vai ficar pra trás. Se você é nível iniciante, faça. Sério, senão você vai ficar sem acessório de cabelo. E qualquer migalhinha de acessório de cabelo você precisa. Então vai te ajudar bastante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo, sobre a série. Sobre tudo aí que eu falei. Tchau!